O que aconteceu menina Pra você mudar assim O que aconteceu menina Já não gosta mais de mim O que aconteceu menina Pra você mudar assim O que aconteceu menina Já não gosta mais de mim Era tudo diferente Era tudo genial Mas você mudou menina E pra mim tudo vai mais Se o sonho terminou E o seu amor também Você não sentiu amor menina E por isso me esqueceu O que aconteceu menina Pra você mudar assim O que aconteceu menina Já não gosta mais de mim O que aconteceu menina Pra você mudar assim O que aconteceu menina Já não gosta mais de mim Já não gosta mais de mim E o seu amor também E o seu amor também Você não sentiu amor menina E por isso me esqueceu Eu me espero menina Eu me esqueceu Eu me esqueceu Eu me esqueceu Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti